Fala pessoal, beleza? O Elito Informática trazendo mais vídeo. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês aqui como que vocês vão desligar completamente o computador de vocês, certo pessoal? Essa dica aqui, toda vez que você desliga o computador, ele na verdade não desliga, certo? Muitos computadores, notebooks, eles suspendem apenas. Então, para vocês poderem desligar ele totalmente, o que vocês vão ter que fazer? Clicar aqui no Iniciar, Painel de Controle, certo? Vocês vão entrar no painel de controle. Aqui, vocês vão vir aqui em Sistema e Segurança, vão vir aqui em Opções de Energia. E aqui pessoal, vocês vão vir aqui, escolher a função dos botões de energia, certo? Está vendo aqui, o meu está tudo suspender, no caso que eu estou utilizando o notebook. Vocês provavelmente estão suspender também. E aqui, está vendo essa caixinha aqui? Isso daqui, você tem que desmarcar essa opção aqui. Então, você tem que pegar, deixa essa opção desmarcada e coloca tudo aqui em Desligar. Está vendo, pessoal? Deixa tudo desligar aqui, ó. Quando pressionar o botão, é te suspender. Suspender, não tem problema. Quando fechar a tampa, no caso aqui é do meu notebook, mais na bateria e desligar. Quando eu pressionar o botão de Energia, desligar, desligar. E desmarca essa opção aqui, está vendo, pessoal? No caso aqui, o meu está em Alto Desempenho. Marca nessa opção, clica aqui nessa opção aqui de cima e desmarca isso daqui, está vendo, pessoal? E clica em Salvar. Assim, toda vez ele vai pegar e vai desligar aí o computador de vocês. Isso daqui, por que é interessante vocês fazerem isso daqui? Se eu vim aqui em Gerenciamento de Tarefas, vim aqui em Desempenho, pessoal. Aqui em Desempenho, está vendo aqui, pessoal? 13 dias aqui de atividade, certo? Porque ele não desligou, ele apenas suspendeu. Está bom, pessoal? Mas, enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Deixe aquele likezão padrãozeira. Se inscreve no canal para estar ajudando o canal aí, está bom, pessoal? E até o próximo vídeo. Fui! Fui!